E aí, e aí, e aí, andale, andale, andale É o MC lá novamente, novamente, MC lá novamente E toro, e toro Olê, olê, olê E aí, e aí, e aí Não reage, tu tá na mira da gangue Não se mexe, tu tá na mira da gangue Tiro saiu pela culatra, foi efeito bumerangue Tiro saiu pela culatra, foi efeito bum bum Bang 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 Bum bang 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 Bum bang 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 vais pô... Pô, cê só zastás já... pô, cê tá gostos já... pô, cê tá jalando, pô, cê tá gostosa. Cavalgando a minha pirata. Pô, cê tá... pô, cê tá gestos já.... pô, cê tá jalando, pô, cê tá gostosa. Vou fazer o nos... anda ali, anda ali... E aí E aí E aí Andale, andale, andale É o MC lá novamente, novamente MC lá novamente É toro, é toro Olê, olê, olê Não reage, tu tá na mira da gangue Não se mexe, tu tá na mira da gangue Tiro saiu pela culatra, foi efeito boom Tiro saiu pela culatra, foi efeito boom Bangue, 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 bangue Boom, bangue, 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 bangue Boom, boom, bangue, bangue, bangue Boom, boom, bangue, 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 bangue Vai bom, vai Pogata, Pogata Vestelza Pogata, Pogata Vestelza Pogata, Pogata Vestelza Cavalga na minha pirana Pogata, Pogata Vestelza Pogata, Pogata Vestelza Cavalga na minha pirana Vou fazer um fio Que no flok me Щуки Andale, andale, andale Andale, andale, andale E aí Tchau, tchau Tchau, tchau